Mano, o tamanho desse rapazinho aqui, rapazinho Pazinho, o tamanho desse paizinho aqui, fi Tamanho desse rapazinho aqui, fi Bebê Tamanho desse rapazinho aqui, gente Tamanho desse rapazinho aqui, fi Tamanho, tá louco, velho Pazinho Galera, olha o tamanho desse bicho aqui, rapaz Lama Ô, Nara Por que ele não tem cérebro, velho? Ele é mais burrinho, tá, realmente Burrinho? Não, ele não tem sentimento, Nara Ele é burrinho Ele é só mamãe Não gordo Por que ele não tem sentimento? Ele é mais lesado Sim Gente, ele é muito burrinho Ele não, tipo assim, ele não sabe que você é mãe dele, Nara Sabe e sabe Sabe, não? Sabe sim Tem que todo dia me ver Lama Pazinho 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 Sabe, ele tá crescendo um boi, fi Pazinho Eles vão ter banho grátis toda semana Banho grátis? Consegui Para de comer Nesse peixe aí, querido Tá feiroso, feiroso assim Cresceu, né, tu bicho Pazinho Sim, calma já, Lama Já calma, filho Você não tá no pique, não Filho Ele já respira que nem um porco Ele não vai crescer mais, né? Vai Então é que ele vai fazer, rapazinho Até setembro vai crescer Tá quanto mês já? Quatro Até os seis, sete, cresce Tipo, quando o filho nascer, ele já vai parar Até ele vai crescer Filho? É o nosso filho Filhozinho Nada Tá me desbarre do outro Montra aí Montra aí Pega a pata dianteira pra virar ele Aqui? Aí Isso Mara, ele não gosta, Nara Ah, ele fica com cara de... Ele não gosta de carinho, Nara Ele brinca com as coisas na boca Isso ele gosta Cadê a boquinha? Cadê o dentinho? A gente põe o dentinho de tomara O dentinho de nem cair, Nara Pai Vim, Pai Vim Que bicho gosta de mim Tá louco? Eles já estão fazendo dieta Só 300 gramas por dia de comida Pai Vim, Pai Vim Pai Vim, Pai Vim É o favor do todo Eu vou brincar com ele Assim Cadê a moça? Nara Nara Você vai se mandar Já sei Tô burro Ih, tá louco, Pai Ele foi no ataque Tô burro Eu já é o filho, Nara Seu filho Puxa, ele quer que você puxe Ah, quer que eu puxasse Ele ama as minhas lutou Eu já é o filho, Nara Não, não, não Pai Vim Tá com cara, hein Paz, hein Nara Mostra seu barrigão, Nara Não, tá muito grande Muito grande, Nara É melhor que o seu Nossa, moça Eu fui no seu quarto, só dormindo Meu Deus, Nara Oi Que barrigão é esse, velho Tá pensando já Manda, você tá grávida, velho Tá com 37 centímetros Não sei Já dá pra saber que altura ele tá? 30 e algo 37 centímetros Dá pra saber o peso? O pé tá de 100 centímetros Isso aqui tá Já com esse pezão? E o pau também O quê? Eu não sei como a gente não viu É enorme É verdade isso Como é que você sabe Que é enorme? Tem um bobo racinho desse tamanho O que é que é mamãe? Esse paizinho menina Ai Meu Deus, o pai é um tubarão Pai vim, pai vim Ele nem sabe que você é mãe dele, Nara Cara que sabe Que é a sua mãe que a gente pariu Meu Deus, Nara Será que tem que fazer alguma coisa pra ele pegar, né Toma um banho, Nara Ele quer dormir agora Ele tá cansado Ah, tá começando a crescer o bovinho Ele não tinha o vinho, teu amor Até semana passada Cadê os ovinhos do meu neném? Hum, é a cabeluda Tá, não Não, tá, tá cheiroso Essa é a minha cozinha Esse é o meu quarto Meu escritório Pra eu estudar Resolver meus graus Meu closet E meu banheiro Sabe o que deveria ser regra? O favelado que vem sendo a favela Ele tem que ficar na favela A favela tem que proteger quem vence Mas hoje é o contrário Aquele comerciante Ele fica com medo de ficar onde ele nasceu Ele tem medo De andar no carro que ele conquistou Dentro da favela, pô Que ele trabalhou Que ele montou um comércio Aquele cabeleleiro Que cresceu na quebrada Ele quer sair da quebrada Porque o vizinho tá invejando O outro vizinho quer denunciar Pô, galera Às vezes vamos na leste Às vezes sonhador Vai ter que ficar aqui Vai ter que florescer esse bairro, pô Essa região Irmelina, Matarazzo Só tem moleque bom Cangaíba Pantanal Tem que crescer a quebrada Não tem que sair da quebrada O lugar bom é nosso a quebrada Não é em condomínio fechado Onde os ricos Ficam olhando pra nós Do tipo menosprezando Eu já fui menosprezado Em condomínio de rio Hoje eu tô na minha quebrada Hoje eu sou feliz na minha quebrada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.